Este é um poema de autoria de João Carvalho de Melo Neto, poeta pernambucano, um dos mais famosos da literatura brasileira e que teve também uma adaptação para a TV, Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Dara então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, como mães chamadas Maria. Fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Cismaria. Sensacional, maravilhoso.